Olá meus queridos e amados, hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu preparo uma deliciosa rabada nordestina. Fiquem aí no vídeo e vamos conferir essa receita. Eu vou utilizar meio quilo de rabada, já está lavada e já está aqui na panela. E agora a gente vai começar a temperar. Vamos colocar meia colher de chá de sal, uma colher de açafrão. Agora vamos colocar meia colher de chá de alho triturado já temperado. Eu uso desse aqui, ele é muito saboroso. Eu gosto muito de temperar minhas carnes com ele. E vamos colocar agora um fio de óleo. Vamos colocar também um pouco de vinagre. E agora vamos colocar os temperos verdes. Eu tenho aqui meia cebola picada, uma pimenta de cheiro cortada ao meio e sementes de coentro trituradas com sal. Agora que a gente colocou os temperos verdes, nós agora vamos colocar um pouquinho de pimenta rosa. Essa pimenta rosa, ela dá um sabor e um aroma muito especial às carnes. Eu uso bastante aqui em casa. Agora misturamos bem os temperos com a rabada. E após misturar bem, vamos levar ao fogo para refogar. Vamos deixar refogar um pouco para que a carne absorva o sabor dos temperos que a gente já colocou. Colocamos um pouquinho de água. E vejam que agora já começou a ferver. Então a carne já está pegando o sabor dos temperos. Agora que já passou um bom tempo refogando, a gente vai colocar uma quantidade de água suficiente para cobrir a carne. E vamos colocar na pressão para cozinhar. Agora vamos tampar e deixar ela cozinhar por 30 minutos. E aqui está a nossa rabada. Uma delícia, o cheirinho maravilhoso e com certeza o sabor ainda mais maravilhoso. Obrigada a você que assistiu esse vlog até o final. Se você não é inscrito, se inscreve e ative o sininho de notificações que será muito bem-vindo. Tchau, tchau!